Música Oi gente, aqui foi a Bigmer E bom gente, no vídeo Hoje eu tô aqui no vídeo com você e diri Jéssica é minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer um desafio Isso mesmo Que a gente só pode hackear juntas Nossa, a gente já fez esse desafio Aqui uma vez no canal e agora Iremos fazer de novo Então achou um computador, me espere Não Olha, olha Bora Bora, minha A gente vai ter que hackear junto mesmo, eu sendo uma fera Não, você não consegue hackear? Não, tem que estar junto com você, você tem que me esperar Oxi, é junto minha filha Mas é hackear, você é fera, você consegue hackear? Não, tem que estar junto, você não tá entendendo a situação? Onde você tá, minha filha? É mais fácil de pegar, né, do que ficar junto Não, eu não vou te pegar, eu vou ser humilde Onde você tá? Onde você não vai hackear? Tem tanta sala de mesa grande Não, só tem uma, não sei se você sabe Aqui ó, mesa grande aqui ó Nossa, que mesa grande hein Essa é Jesus amado Ó, outra mesa grande Coloca mesa grande nisso hein Que mesa grande? Ela tá vendo aquelas mesas que é desse tamanho assim Não E tá falando que é grande Não, tudo é grande Aham Deixa eu ver ó, aqui também é uma sala de mesa grande Ali ó, mesas grandes Nossa Eu não sei que sala você tá falando, você podia ser Tá em tudo meio, Carol Você quer que eu fale o quê? Ah, não, ainda não sei Mas eu tô em tudo meio Lá minha sala colorida Tá, ok, ok Vou até abrir a porta aqui Ok, agora você me ajudou Agora você deu uma boa explicação Fera, sala colorida é Ah Meu Deus do céu Aqui, aqui, aqui Acho que eu que devia ser a fera nisso Não, não é aqui não Aonde? Tô perdida Meu Deus É essa aqui Amei né? Ah, oi Agora você pode hackear Vou hackear com você Entendeu o que é uma mesa grande? Entendi, tô hackeando com você ó Ó, ó, ó Será que eu dei gente que não tem o que fazer? Tô hackeando ó Ó, ó hackeando ó Para, Carol O quê? Sai, Carol Para, mano Que ódio Não, hackeia aí, por favor Não serve no graça Pode hackear, menina Nossa Pera aí, deixa eu pisar na inimiga Deixa eu pisar Mano, você parece que idiota, velho Deixa eu pisar na inimiga Deixa, deixa Bate essa vida, mulher Aqui, ó Aqui, ó Bate nisso Não, você pode bater em mim não Pisando na inimiga Deixa eu pisar Fica quieta Pisando Sai Vai, vou hackear então Vai, vai Uma chapa, mas Bora, bora Ó, ó Hacqueia Vem menininha hackear também Cadê a menininha Ficou com medo de mim? Na minha cabeça Olha, vai ser ignorante comigo? Para, caramba Olha, olha Nossa, Carol É muito chata Hacqueando Eu tô te ajudando Tá quase acabando, amiga Ajudando Tá quase acabando Não tá acabando nada Aí, ó Eu errei Desculpa Mano, não tá nem na metade ainda Pra você ter ideia Ah, menina Ali, ó Cadê? No buraco Ah, deixa ela lá, tadinha Ajudi a ação da menina Só falta esse computador, Bia Então eu quero ganhar Para A garganta da gata Deixa eu hackear, mano Não vai pra hackear Então deixa eu hackear Gente, depois se a Bia for gravar um vídeo roco E falar que ia acontecer de outra coisa Mano, quando eu for férias Você vai se ver comigo Você não vai ser, menina Mano, é pra hackear o bagulho Por que você tá fazendo isso? Você vai pra hackear Vai pra o jogo? Você tá se doendo Mas o desafio é pra hackear Você não deixou lá Já hackeou lá A porta já abriu A menina acabou de hackear Você não deixou De pena, já era Você vai fugir Eu não tô achando nem cápsula Oi? Bia Olha Olha Ixi É aquela guerra do buraco agora Ela vai ficar passando e voltando do buraco E eu vou ficar que nem uma retardada Eu não preciso ficar pro lado de você Então você que lute aí Só quando eu for hackear Não tô hackeando Menina Tem outra menina aqui, ó Menina Entende ela, então Eu quero prender pelo menos um Pra eu me sentir pró Vem, menina Me desculpa Isso foi pra você largar de ser besta É Foi Pra eu largar de ser besta Foi Pra eu largar de ser besta Hum Essa porta aqui não tem ninguém Então ela tá indo na direção da porta Que tá aberta Provavelmente Já fugi Fugi ou não? Fugi sim Cadê? Agora fugi Isso é pra você largar de ser besta E não tentar me prender de novo Só foi pra fazer uma gracinha Me quebrar desafio Sua garganta tá bem? Lógico Ainda bem Ai, ai Já ouviram aquele ditado lá? Que tudo que vai volta? Não, não vou hackear não Fica de boa Vou ficar só andando Bem de boa Você já ouviu aquele ditado, né? Que tudo que vai volta Essa é plena Vocês já ouviram, né? E a envenena Vocês já ouviram, né? Vou ficar andando aqui bem plena Se eu encontrar um computador Eu te aviso Mas por enquanto Eu estou só andando Que susto, mano A menina abriu a porta Eu achei um computador Mas logo é não Aham Vou ficar de boa Na lagoa Pode deixar Pode deixar O ruim é esse Mapa, né? Que isso? Não, menina Vamos ali, Bia Tem um computador ali, ó Vem Passa aqui comigo Aqui, ó Vem Vem, Bia Passa o buraco Você sabe que eu vou te bater Mesmo o seu jogador, né? Não, vem cá, Bia Foi o que você fez comigo Não, mas eu não te prendi Eu não te prendi Vai ir me prender Não Cadê? Ah, que pena, né? Amiga, leva ali No computador pra não hackear Não Sim Não Mas eu não te prendi Mas eu não tava no computador ainda Eu tava indo Não Mas eu tava indo Não Você achou o computador E você mesma disse Que não ia hackear Você foi embora Então deixa a menina me salvar Pra nós ir lá Não Não, nós tem que hackear É na primeira oportunidade Do computador Não Você vazou Não Então você se lasca, menino Deixa ele me salvar Pra nós ir hackear Por favor Peguei outra Gente, esse jogo tá odiando nós, mano Onde você viu Cada partida uma ser a fera Não tem sentido É, não tem sentido Era pra nós ser inocentes juntas Best Freed Entendeu? Não O que, menina? Vamos ali hackear o computador agora, então Vem Não, eu não tô afim Vamos hackear Eu não tô afim Vamos hackear o computador Por favor Você é uma quebradora de desafios Eu saí da capa Tô caindo, mano Esse menino tá atirando Não, eu caí É óbvio, né Eita, a menina levou Mas a menina vai vir te salvar Que eu sei Por favor, alguém Help 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 Ai Boa, eu paro Tá, eu vou ali achar o computador E já te chamo, amiga Ah lá, ah lá, ah lá Vamos ali, amiga, hackear Eu vou ficar te atrapalhando Enquanto você hackear Vou te mostrar o neném Não, Bia Vamos hackear isso Se eu não tivesse te achado Cala Vamos Ela fala que eu quebro o desafio Olha isso, velho O que? Olha isso O que? Tô procurando o computador Cadê o computador? Que eu tinha achado aquela hora Não, Bia Eu tô procurando Vamos Mano Você achou aquela hora Você não hackeou Então agora não tem essa Não, vamos Pera, cadê? Onde tá? Devia ter feito a mesma coisa Na minha vez Eu perdi o computador Na próxima vez eu vou fazer isso Não Vou Quebrar a dor é desafio demais Não Que ódio Gente, cadê aquele computador? Será que já hackearam? Oi, menina Tem uma menina aqui Com as pernas aqui Oi Bati? Gente, não tem computador aqui não, maluco Bati nada Será que é aqui que eu tinha achado aquela hora? Deixa eu ver Nem eu, achei nenhum PC Oh, não tem computador não Aquele que eu tinha achado aquela hora Eu acho que já hackearam Porque eu não tô vendo mais ele Achei um PC Na onde, amiga? Não interessa Pra nós hackear? Não interessa Pra nós ser best freed? Não interessa Oi, Carol Onde tá? Não interessa Deve estar aí em cima Que você tá aí, ó Tô indo Não Olha, olha, olha Não interessa Deixa eu passar, favor Não interessa Não interessa Vamos me levar lá no computador? Vamos? Não Vamos? Não Sim Não Vamos? Não Computador? Não Bianca? Não Vou até me hidratar depois desse deboche Hum Ok, ok Cobrinha Levanta, Carol Calma aí, rapidão, Carol Rapidão, aí Tá, ok Peguei a menina Posso prender ela? Posso Sim, uai Não precisa perder Fica aí Que eu já volto aí Quer fazer desafio do senhor No frito? Você vai falar Sim, né, minha filha? É porque eu fiquei com medo de você brigar comigo Por eu ter saído de perto de você Mas eu tô voltando Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Vou hackear, hein Vou ter que ficar um pouco longe Pra eu não perder vida Mas eu tô aqui Hum Já tô vendo ela vindo que não raio Pra me meter uma marretada Tô aqui Olha, deixa eu quietinha na minha, hein Tô aqui Se liga Tô aqui Olha lá Tô aqui Eu tô de zona de você, Bianca Se liga, viu Ai, menina, help Ajuda Hoje um dia ação Pardinha Onde que ela tá? Eu não tô nem vendo Embaixo Embaixo? É porque eu não tava mostrando a cápsula Pega de volta Que susto Oi, Carol Oi, Carol Tchau, Carol Não, hackear Eu tive que parar de hackear Após essa menina, olha O quê? Judiação Eu vou te pegar Se eu tiver pra mim Não, eu tô aqui Então volta É porque tem que ser junto Você tinha saído Aí eu saí também Não Aquela hora eu saí Você ficou de boa Hum Hum Vai salvar de novo Tá hackeando? Tá parada a coisinha? Mexe, barra Tá mais da metade? Ela tava... Ih, tá bugado esse computador Tá mais da metade? Não 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 Bianca 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 Bia 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 Ai Que ódio Isso é ser ninja Uhum Olhar na tela dos outros Safada Ser ninja Olhar na tela dos outros e ficar olhando pra cara dela Nossa, pior que só falta uma menina agora E você abriu a porta ainda Safada Eu abri a porta? Sim, a sua volta não percebeu Ah, sim, era Era o último computador Era Safada Se essa é a menina Ô menina, se fosse você ir embora Vem salvar eu não Pode ir embora Vai com Deus Safada Quando você escapar vai parecer que nós ganhou, entendeu? Oi, irmã Irmã, você vai ver, irmã Te amo, irmã Irmã Você me ama, irmã? Não Oi, irmã Falsa Oi, irmã Aquela porta abriu Bob Essa aqui? É Ela tá no chão já Ela não é de abrir No chão? Sim Ah, tá Quebrada Pra mim que ela tava fechada Menina, pode fugir, tá? Eu deixo Virou um smur Eu já cumpri meu objetivo Já deu troco Que tristeza Já deu troco, né? Então Você Você é quebradora de desafios Por que que eu fiz? Você não me deixou hackear, tá? Você acabou de hackear Eu te bati Eu tô muito triste Eu fiquei mais na cápsula do que hackeando Que pena Ridícula Mas bom, gente Eu só vou até jogar aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo Leve o bradinho Na estreia do canal do Roblox Os links estão aí embaixo na descrição Use o seu code BIA GAMER Agora pra comprar o Robux ou o prêmio Escreve lá BIA GAMER Nos eventos nas nossas redes sociais E entre no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desenvolvam a curtir Se inscreve no nosso vídeo E tchau Tchau